Há seis anos, Cacau foi diagnosticada com câncer de mama. Após o tratamento, ela voltou às atividades normais. Com a formação em coaching, decidiu usar a profissão para dar força às outras mulheres com a doença. Com a agenda cheia, ela apresenta de forma voluntária, em diversos lugares do país, a palestra Redescobrindo-se Após o Câncer. O intuito do evento é levar para as mulheres e os familiares que, durante o tratamento, é preciso ter força e, principalmente, acreditar que é possível vencer a doença. A forma como ela vai lidar com a doença até o final é muito diferente daquele que se entrega totalmente. Então, não é uma ilusão. Isso afeta o nosso organismo. Então, o pensamento, não só a positiva, a atitude positiva, ela vai afetar imediatamente na minha imunidade. Isso está comprovado cientificamente, não sou eu que estou dizendo. Então, estudos científicos seríssimos mostram como a nossa atitude positiva, proativa, altera as nossas bioquímicas. Durante a palestra, Cacau também aborda temas como qualidade de vida e alimentação, fatores que contribuem para uma vida saudável, reduzindo a possibilidade de uma série de doenças. Se nós mudarmos todos os nossos pensamentos e os nossos atos mesmo, os nossos hábitos, nós podemos evitar muitas doenças. Porque não é só o câncer. Existem muitas outras doenças. Por exemplo, o lúpus, até hoje, não se sabe exatamente o que é, mas ele está muito relacionado com o emocional. Mas que emocional é esse? É muito fácil dizer, ah, o emocional, o estresse. Tem tanta doença que é deflagrada por conta de um estresse, mas é um estresse muito contínuo. Então, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? E a gente precisa entender um pouco isso. Tatiane foi quem abriu o evento. Há três anos, ela foi diagnosticada com câncer de mama e, neste ano, a doença voltou. Ela prestou um depoimento baseado na realidade, mostrando o quanto é difícil lutar novamente, mas que, ao mesmo tempo, é preciso ter esperança na cura. É um desafio para a gente que vai fazer um relato, é tu relatar de uma forma que tu não fuja da realidade, porque tem, claro, momentos de angústias, mas também mostrar o lado de otimismo que a gente consegue. Vem uma força divina, digamos assim, mas a gente tem, todos temos uma força. E a gente se descobre, até tem a ver com o tema da cacau, se redescobre após o câncer, com essa força. Então, todos conseguimos. O evento é uma promoção do Grupo de Apoio às Mulheres com Câncer, Flores de Aço, que há quase dois anos realiza atividades de orientação, apoio e iniciativas que priorizam a autoestima das mulheres, diagnosticadas com a doença. O Grupo Flores de Aço prioriza mulheres em tratamento, ou que já passaram, porque elas sabem e sentem o que nós sentimos. E as nossas ações sociais são o quê? As mulheres. A gente prioriza não só as mulheres, mas sim os familiares também. A gente fornece um encontro com elas, a gente faz viagens, a gente faz encontros e fortalece a amizade. E aí